Nós vamos agora de informações do setor policial, vamos agora ao vivo com o Albert Silva, que tem os destaques pra gente do setor policial, gente, porque os furtos não param de acontecer em Três Lagoas. Albert Silva, uma barbearia aqui em Três Lagoas, foi alvo de furto? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, Ana, ao menos sete furtos, sete ocorrências foram registradas nas últimas 24 horas pela Polícia Civil aqui em Três Lagoas. Olha, a gente começa com um homem de 24 anos que procurou a Delegacia de Pronto Atendimento pra fazer um boletim de ocorrência, pois ele disse que ao chegar no seu comércio, uma barbearia, por volta das 10 horas da manhã, esse comércio que fica na rua Eloy Chaves, ele se deparou, Ana, com a fechadura da porta danificada, vários objetos cortados, como boné, camiseta, creme, máquina de cortar cabelo, uma televisão e também um videogame, viu? A vítima contou, Ana, que recebeu uma ligação, né, horas depois, e nessa ligação foi o homem que ligou, viu? E esse homem disse assim, ó, você tá afim de recuperar aí o que foi roubado aí na sua barbearia? Ele falou sim, né? Então faz o seguinte, ó, faz um Pix pra mim aí de 300 reais, que eu vou devolver tudo que eu roubei aí. Ele falou assim, eu não tenho 300 reais, só tenho 150. Aí o que ele fez? Ó, pra mim não serve, tem que ser 300 reais. Mesmo assim, o dono da barbearia de 24 anos acabou fazendo aí um Pix, Ana, no valor de 150 reais, mas a pessoa que roubou não devolveu os produtos. Aí que ele foi até a delegacia e registrou aí o boletim de ocorrência, né? Bom, outro caso também que chamou muita atenção foi ontem aqui em Traslagoas, que um morador, viu, Ana, de 51 anos, morador do bairro Santos Dumont aqui em Traslagoas, ele procurou a terceira delegacia de polícia civil aqui, né, pra registrar aí um boletim de ocorrência, pois na madrugada a casa dele foi invadida por dois criminosos, sendo roubados aí uma bicicleta, um botijão de gás, aparelhos de celular e também a carteira da vítima. Além disso, Ana, os dois também agrediram esse senhor de 51 anos com uma rasteira e também um soco no rosto, viu? O homem reclamou de fortes dores e foi orientado a ir até a unidade de pronto atendimento comunitário em Traslagoas. Portanto, Ana, nas últimas 24 horas foram sete boletins de ocorrências na polícia civil só de furtos em Traslagoas, o que assusta muito e deixa a população aí assustada. Eu volto com você.